Eu faço samba e amor até mais tarde E tenho muito mais o que fazer Escuto a correria da cidade Que é o arde Será que é tão difícil Amanhecer Não sei se preguiçoso ou se covarde Debaixo do meu comer continuo Eu faço samba e amor até mais tarde E tenha muito sonho de manhã Eu faço samba e amor até mais tarde Eu faço samba e amor até mais tarde Eu faço samba e amor até mais tarde Eu faço samba e amor até mais tarde